Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? E não deu pra Israel, Adesanya. Na morne pouco empolgante luta principal do UFC 259, foi Ian Barrovitz, o campeão dos meio pesados, que prevaleceu, que brilhou e se destacou, mantendo o cinturão na decisão unânime dos juízes, com uma vitória após 5 rounds. Ele venceu, manteve o cinturão, enterrou o sonho de Adesanya de se tornar campeão duplo, e de quebra, se tornou o primeiro homem a vencer Israel no MMA. Uma das coisas que mais chamou a atenção na semana da luta foi que Adesanya optou por chegar bem abaixo do limite de 93kg da categoria. Ele cravou 91kg na pesagem oficial, e a diferença de força entre Barrovitz e Adesanya ficou bem clara na hora do confronto. Embora tenha começado a luta melhor, com boa movimentação, golpes bem colocados, porém pouco contundente, Adesanya acabou sofrendo com alguns bons ataques de Barrovitz, e principalmente com o jogo de derrubadas do polonês, que foi estratégico ao colocar o rival de costas no solo em momentos chaves do combate. Verdade seja dita, mesmo mais leve e mais fraco, o Adesanya até que absorveu muito bem algumas bombas colocadas pelo Barrovitz. O problema é que suas combinações, seus golpes conectados, não tinham a mesma relevância, a mesma efetividade do rival polonês. E a defesa de quedas do nigeriano não foi páreo para o campeão, que conseguiu colocá-lo diversas vezes de costas no chão e bater por cima. E, naturalmente, o que a gente viu na PC259 nos faz pensar o que terá, o que será que teria acontecido se Paulo Borrachinha tivesse usado jiu-jitsu contra o Israel Adesanya, e o que será que teria acontecido, ou que pode acontecer, se um dia John Jones enfrentar, de fato, numa superluta, o Israel Adesanya. Em uma análise pós-luta, em entrevista à ESPN, Eugene Berryman, principal treinador de Israel Adesanya, reconheceu o talento, a força, a qualidade de Ian Blachowicz como campeão dos Meio Pesados, mas também reconheceu que talvez Israel Adesanya e sua própria equipe tenham chegado confiantes demais para essa disputa de cinturão. Abre aspas, Ian é um grande lutador, sua equipe é subestimada, mas eles fizeram um ótimo trabalho montando uma boa estratégia para essa luta. Precisamos voltar para casa e trabalhar, precisamos comer uma torta de humildade. Foi a noite de Ian, fecha aspas. E, de fato, foi curioso ver que logo o Israel Adesanya, um cara que fala tanto nessa parte estratégica, nos detalhes, nas minúcias do jogo, falhou exatamente nesse aspecto. Ele se empolgou com um bom início, mas não conseguiu manter o ritmo ao longo de cinco rounds. E o Ian o iludiu, fazendo ele pensar que ele ia ficar mais na trocação, e depois, quando ele já estava um pouco mais cansado, um pouco mais rodado, ele foi para as derrubadas quando a brecha estava maior nesse aspecto do jogo. Em entrevista à ESPN, o campeão disse o seguinte, abre aspas, Além do discurso bonito, que expanda muito bem a personalidade gente boa do campeão dos meio pesados, o Jamblarovic não inventou moda. Se alguém ainda tinha dúvida de que Glover Teixeira seria o próximo desafiante ao cinturão, o polonês, o atual campeão, não só apontou para o brasileiro como próximo da fila, como ignorou o John Jones, que tuitou durante toda a disputa de cinturão sobre o que estava acontecendo, dizendo que John Jones agora é problema dos pesos pesados. Ou seja, só uma tragédia vai tirar a chance pelo cinturão de Glover Teixeira. E ainda sobre a luta, o que ficou claro é que parece que o nigeriano não teve força o suficiente para segurar o ímpeto de Jamblarovic. O próprio presidente do FC Dana White concordou que o peso, o tamanho e a força foram fatores decisivos nesse confronto. Sim, Israel Adesanya talvez tenha entrado com uma confiança além da conta, talvez tenha subestimado Jamblarovic, mas nada disso tira o mérito do campeão. E está exatamente aí a beleza do MMA. Embora não tenha sido uma luta muito empolgante, o polonês que chegou sendo promovido como o cara que só tinha a chance de vencer via Polis Power acabou mostrando a Adesanya e ao mundo que evoluiu muito como lutador. Ele é muito mais do que uma mão pesada. Ele pode sim ser um lutador inteligente e estratégico. Ele tem sim muita técnica e é o cara atualmente da categoria dos meio pesados. Quanto à Adesanya, aos 31 anos de idade, resta agora voltar o foco para a categoria dos médios, comer um pedaço da torta de humildade citada pelo seu treinador e quem sabe um dia voltar a sonhar com a chance de se tornar campeão duplo do UFC. Mas é claro, essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do resultado da luta de Barrovic com Adesanya? O que surpreendeu ou não vocês? O que você acha sobre o futuro dos dois? Comenta aí!